O guerreiro número 1, ele carrega uma clave como arma. Ele segura a clave, eleva os braços e com a clave ele vai derrubar os seus inimigos. Essas posturas, elas estão muito associadas ao teu guerreiro interno. Quando se faz as posturas do guerreiro, você deve buscar internamente a força e a disciplina de um guerreiro. É uma postura que trabalha bastante o tônus nas coxas. Ao fazer a postura, você é capaz de perceber que os músculos das coxas, eles ficam bastante ativos. Com isso, a gente fortalece toda a musculatura das coxas do quadril. Uma postura também que permite a abertura do peito, a expansão do peito. Uma postura também muito relacionada à disciplina e à perseverança. Vira a Bhadrasana, guerreiro 1. De pé, em Tadasana, a postura da montanha. Braços estendidos ao longo do corpo, as pernas ativas. Junte as mãos na frente do coração e leve a perna esquerda para trás. Um passo bem grande. Afaste bem as pernas. Vire-se de frente para a perna direita. Flexione o joelho direito. E não deixe que o joelho passe à frente dos dedos do pé. Mantenha a perna esquerda estendida. Eleve os braços. E olhe discretamente para as mãos. O pé de trás, o pé esquerdo, deve ficar um pouco virado para frente. Com a borda externa do pé bem apoiada no chão. Permaneça na postura por cinco respirações. O que dá uma média de mais ou menos 30 segundos. Uma variação da postura do guerreiro 1 é fazer com a ponta do pé no chão e o calcanhar elevado. Se você tem pouca flexibilidade nos ombros, faça com as mãos unidas na frente do coração. Se você tem cifose, você pode fazer com os braços afastados. Mas mantenha os cotovelos estendidos. Na postura do guerreiro, evite cometer alguns tipos de erros muito comuns. O joelho direito fica exatamente acima do calcanhar. Não deixe o joelho passar da linha do dedão do pé. O posicionamento do pé de trás também deve ser observado. A ponta dos dedos sempre para frente do calcanhar. O pé fica num ângulo de mais ou menos 45 graus. Apoie bem a borda externa do pé no chão e todos os dedos tocam o chão. Retorne e faça por outro lado.